Eu queria fazer um comentário inicial sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu tô impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão, acho que foi isso que o Vampeta falou. Então por que essa preocupação toda por que o cara foi embora, gente? Por que que ninguém questiona o Luan? Sai do meu timão. Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva pra explicar o Luan? Matheus Vital, site meu timão. Site meu timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o clube, o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro, cruzeiro. Foi pro cruzeiro. Segundo o meu timão, teve chances o Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi acho que de graça, ou barato, sei lá quanto. Por que que não tem coletiva pra explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival. O Dorival ganhou os dois campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errado a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão. Isso é um absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Cente 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista. Tendo mandado embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, que porque os jogadores não estão gostando porque ligaram com os do Corinthians. Cara, se ligaram com os do Corinthians. Os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem estava com razão? Ele ou o Roger Guedes? Quando ele expôs o Roger Guedes. Quem estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional, sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no frozor, na maré mansa, com técnico amigão, então tem que ser animado. Tem que ser animado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar. Aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. Ah, o Vitor Pé, pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, não está gostando, meu irmão, pede para sair, pede para ir embora, pede para ser negociado. Eu quero ir para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporra em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje. E os caras gostavam. Ah, mas ele fez os caras vencerem no começo. Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3 a 0 para o Bahia. Com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros de gestão, de gestão, não de digestão, de gestão, eles continuam.